Em cada detalhe da industrialização desses produtos, colocamos arte, paixão e excelência. Tudo para que a hora do seu chimarrão seja um momento de partilha e prazer com os amigos e família. Erva Mate Shimango. Há 30 anos, uma grande paixão dos gaúchos. Manhã desta sexta-feira, a Polícia Civil, juntamente com a Brigada Militar, realizou uma operação de combate ao tráfico. Mas não foi só isso. Havia também o cumprimento de uma ordem de prisão, e a delegada depois me corrija aqui se eu estiver errado, num caso de homicídio, uma tentativa de homicídio que ocorreu lá no Balneário Rebelo, há uns meses atrás, um mês e meio, dois meses atrás, mais ou menos isso. Então, na verdade, a operação de hoje foi o desfecho justamente desse caso de homicídio, que ocorreu no dia 5 de junho deste ano. Era o único inquérito que a gente ainda tinha em andamento de homicídio aqui na delegacia de TAPES. Esse fato foi justamente no Balneário Rebelo, onde foi executado, então, o Marcelo Silva de Lima, e houve a tentativa de homicídio da Mari Cristina da Silva Rodrigues. Este casal foi abordado dentro de casa, durante a madrugada, e foram, então, alvejados por disparos de arma de fogo. Durante as investigações, então, a gente conseguiu comprovar que uma das autoras do crime é essa moça que foi presa hoje, a Giliane Bueno Ribeiro, certo? Ela foi uma das autoras desse crime, que ela praticou juntamente com outras pessoas. A motivação do crime seria, então, dívida de entropecentes. A Giliane, na verdade, ela, isso está constatado no inquérito, ela era uma das chefes do tráfico aqui em TAPES. Ela era responsável pela distribuição de entropecentes em vários pontos de vendas de droga. E ela também trabalhava para uma outra pessoa, que teria sido, então, a mandante deste crime. A gente ainda vai continuar, a gente ainda tem algumas diligências desse caso para realizar, ainda tem prisão e tem mandado de busca, que serão feitos não aqui no município de TAPES, em outra cidade, mas aí, quando isso for efetivado durante o dia de hoje, a gente passa, então, a comunicação para a imprensa. Então, na verdade, a gente efetivou a prisão da Giliane hoje, que era uma das chefes do tráfico aqui no município, e também autora desse crime de homicídio. E na residência dela, por meio de mandado de busca, a gente, então, conseguiu apreender essa grande quantidade de drogas, de dinheiro, munição, rádios, que são utilizados para a comunicação dos autores de crime de tráfico, balança de precisão, enfim. Então, a gente encontrou diversos apetrechos que comprovam, então, a traficância. E que fica bem evidente, realmente, que a Giliane era uma das comandantes do tráfico, justamente pela quantidade de drogas que a gente conseguiu localizar em poder dela. Foi na Wolf, no loteamento Wolf. Exatamente. Ela foi... o mandado de busca e a prisão dela ocorreu na Vila Wolf, na casa da tia dela, que era o local onde ela estava residindo atualmente. A gente se surpreende porque ela não era conhecida aqui em Tapes ainda, né? E ela é tapense? Ela vem de fora? O que é que ela tem? A Giliane, ela ingressou no mundo da criminalidade recentemente. Ela já tinha histórico de posse de entorpecentes. Ela é companheira do John, que atualmente está preso, que foi preso aqui pela polícia da cidade, em razão de crimes que ocorreram recentemente em Sentinela do Sul. E o John também já era suspeito, na época da prisão dele, por estar atuando no tráfico. Com a prisão dele, então, ela passou a assumir esse gerenciamento. Então, ela não está no mundo do crime há muito tempo. Mas, embora ela estivesse ingressado recentemente no crime, ela já... Convivia. Já convivia e ela também passou a adquirir o poder muito rápido. As pessoas, as informações que a gente tem, ela mesmo se intitulava de Bibi Perigosa, em analogia àquela novela que teve, que era da Bibi, que era mulher do chefe do tráfico. Então, ela se intitulava já como Bibi Perigosa e tanto que participou de uma execução, da prática de um homicídio. Então, até por isso, talvez ela tenha ascendido rapidamente, né? Porque se mostrou que tem periculosidade, que tem essa imponência voltada para o crime. Então, embora ela tivesse ingressado recentemente, ela se mostrou que realmente que tinha, assim, uma periculosidade grande, né? Justamente por já estar aí distribuindo e ainda atuando na prática de crime de homicídio. Isso é uma característica que tem no último período, né? Onde mulheres acabam assumindo quando os maridos ou os companheiros são presos, envolvidos com tráfico, assumem muitas vezes o ponto de tráfico e às vezes acabam se tornando uma liderança do crime. É, exatamente. Aqui em Tapes até isso não era muito comum. Desde que eu cheguei aqui, a gente não tinha prendido nenhuma mulher, né? Por essa, a prática desse tipo de crime. Mas, realmente, hoje é uma realidade, né? Os maridos são presos e as mulheres assumem, então, os pontos e continuam na traficância. E a Gê, como é chamada, a Geliane, né? É o apelido que ela é chamada no mundo do crime, ela realmente, eu acredito que ela conseguiu ascender mais rápido até que o companheiro, né? Ela, de forma, assim, bem rápida, passou a chefiar, a comandar, a determinar, né? Crime de homicídio e ela era a cabeça aqui no município de uma facção forte, né? Que, inclusive, comanda crimes até de dentro do presídio. Pois é, isso que eu ia perguntar, a ascensão muito rápida dela no crime tem uma retaguarda, um apoio logístico, inclusive, provavelmente também de abastecimento de drogas, né? De uma facção, né? Porque, senão, ela não teria isso. Exatamente. Hoje, praticamente, o crime de tráfico, ele está todo associado a facções, né? Dificilmente existe algum traficante independente. Os traficantes, eles trabalham para as facções. Então, assim, vai existindo uma hierarquia dentro da escala. Tem aquele lá da ponta, que é o que comercializa. Tem aquele que distribui na cidade, como é o caso da Juliane, que pratica crimes. Enfim, e tem aquele que é o chefe maior, né? E, assim, vai andando dentro de uma escala de hierarquia. A Juliane, ela estava como, digamos hoje, número um na cidade, dentro de etapes. Mas, é claro que ela estava trabalhando para outra pessoa, que eu, neste momento, não posso falar. Mas, em seguida, a gente vai poder divulgar para a imprensa, né? Porque a gente já tem essa investigação, já tem isso comprovado. Mas é porque a gente ainda tem diligências de prisão para serem feitas em relação a esse caso. Então, ela trabalhava para uma terceira pessoa, que era a chefe dela e comandava, então, o crime, né? E, de fora daqui do município, ordenava, né? Como tinha que ser feito o tráfico aqui em Tapes. Com relação à operação, como é que ela se deu hoje pela manhã? Envolveu policiais da Polícia Civil, da Brigada Militar? Sim, a gente, como era só uma prisão e uma busca, então, a gente trabalhou com o efetivo mesmo da cidade, o efetivo local. A gente trabalhou com três equipes, né? Então, na verdade, foram quatro, né? Quatro equipes, duas da Polícia Civil e duas da Brigada Militar. Na verdade, a gente saiu daqui, tipo, oito e meia da manhã e nos dirigimos para o local, né? Onde iria ser feita a diligência. Até a gente saiu daqui, no primeiro momento, com três equipes. Mas a gente chegou no local e aí houve uma exaltação, né? Da vizinhança, enfim, né? De querer cobrar a presença da polícia lá, porque, muitas vezes, a comunidade, em vez de apoiar a atuação da polícia, eles ainda criticam, né? A nossa presença na vila, enfim, né? Fazendo o nosso trabalho. Então, a gente teve que chamar mais uma equipe da Brigada Militar, que estava no policiamento de rotina, para nos dar o apoio em razão desse início de motim que teve na vizinhança, em razão da nossa presença no local. Ok. Doutora, os encaminhamentos agora, ela já foi ouvida? Vai ser ouvida algumas pessoas? Ela vai ser encaminhada para o presidente de Camacuã, em prisão e fragrante? Na verdade, ela já... Em prisão e fragrante e pelo homicídio também. Ela já tem uma preventiva decretada pelo homicídio. Vai ser lavrado aqui na delegacia o flagrante pelo crime de tráfico de drogas. E ela vai ser encaminhada para o presídio de Guaíba, porque ela é mulher, né? O de Camacuã não tem ala feminina. Então, essas são as diligências que a gente vai adotar agora na sequência. A lavratura do alto de prisão e flagrante, o encaminhamento dela para o presídio. Ela ainda não foi ouvida, ainda estarei ouvindo ela com relação aos fatos, né? E após isso, então, ela será encaminhada. O homicídio do Marcelo, que ocorreu no início do mês de junho, ele, na verdade, ele estava trabalhando para ela e não pagou uma dívida. Seria, assim, resumindo, seria isso a motivação do crime. Seria exatamente isso. O Marcelo seria um ponto de venda de entorpecentes e teria, então, pego a droga para comercializar da Juliane e não efetivou o pagamento, demorou para fazer o pagamento e, em razão disso, então, ele foi executado. Bom, para resumir, então, agora, os encaminhamentos vão ser tomados aqui na delegacia e ela é encaminhada para o presídio de Guaíba e haverá outros deslumbramentos no decorrer do dia, né? Isso, hoje à tarde, a gente ainda vai efetivar mais prisões ainda com relação a esse caso, mas não serão feitas em TAP, serão feitas por outra equipe da Polícia Civil fora da cidade. É, a gente tinha denúncia, né, e a Polícia Civil estava trabalhando em cima disso, fazendo investigação, que nesse local estava ocorrendo tráfico de drogas, né? Então, essa pessoa que foi presa, essa moça aí, ela está ligada diretamente a um homicídio por causa de dívida de tráfico, né? O homicídio correu na rua Arambaré, no Balneário Rebelo, né? Então, a delegada de posse desse mandato, né, pediu apoio da brigada, como a gente sempre está disponível para ajudar a Polícia Civil, entramos na propriedade e aí, na casa dessa pessoa, fizemos a averiguação e encontramos a droga, né? Droga e também munição, né? Inclusive, o calibre da mesma munição que foi morto o rapaz ali, vítima do homicídio. Não havia armas, mas havia munições. Não havia armas, né? Fizemos toda a busca na propriedade, ali na casa, no interior da casa e da propriedade, no terreno, né? E não localizamos. Provavelmente, já devem ter retirado aquela arma ali um dia ou dois dias antes da Polícia entrar ali. Surpreendeu o envolvimento dela? Nós estávamos conversando com a delegada agora há pouco dela ser uma das chefes do tráfico de drogas em TAPS. Olha, o que está acontecendo? Isso é uma coisa que está acontecendo em todo o Estado, em todo o país, né? Os companheiros são presos, né? E as mulheres assumem os pontos de tráfico, né? Que eles acabam usando aquilo ali como uma renda para a família, né? E ela acaba assumindo, né? E também elas são tão perigosas quanto os homens, né? Porque elas tentam intimidar e manter o negócio. Então, acabam cometendo violência, homicídio, para manter o tráfico se tornar forte naquele local. Daí, elas acabam sendo ameaçadoras, até por redes sociais, né? Intimidando alguns inimigos de outras bocas de tráfico, né? Para tentar manter o negócio deles. Agora está comprovado e está se comprovando cada vez mais o envolvimento de facções, né? Ela tinha um suporte, né? Por de trás. Sim, essa droga não chega do nada, né? É alguém que está passando essa droga para esses pontos de tráfico. Do poder para eles. Sim, né? E então, é o seguinte, nós, com a Polícia Federal, né? Estamos fazendo grandes apreensões de droga. Porque essas grandes apreensões de droga que a gente... A Polícia Federal, a Polícia Federal e até a Brigada, né? A gente consegue fazer em caminhões, em carros. São drogas que estão vindo para o interior do Estado. E aí, essas drogas são pulverizadas, né? Em todas as cidades. É uma pequena quantidade, vai para cada boca, né? Então, tem um grande fornecedor. E a gente está vendo muitos traficantes poderosos aí estão caindo por causa dessas operações aí com a união de todas as polícias, né?